E aí Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Delight Aqui pra gente jogar com o One, um dos killers que eu mais gosto aqui no game Muito foda com essa skin maravilhosa A skin mais foda que existe pra ele, mano Essa skin que eu comprei assim que lançou porque eu não resisti, mano Bom, então é isso aí pessoal, a gente vai usar um perkzinho Este perkzinho vai ser um anfitrião, vai ser a cereja do bolo deste querido e singelo vídeo aqui Que é o nosso querido Pavor Contagiante A gente vai tentar forçar uns slug cabuloso nas partidas aqui com o Pavor Contagiante, pessoal E a buildzinha que eu vou levar é a seguinte, olha só Tô levando aqui o Pavor Contagiante cada vez que a gente bota um sobrevivente no estado morrendo ali, né Que deita ele instantaneamente ou então aplica o segundo golpe padrão, né Porque a primeira a gente deixa ele machucado, a segunda a gente botaria no estado morrendo Todos os sobreviventes que estiverem próximo de mim ali no meu raio de terror vão dar um grito Revelando a sua posição por 6 segundos Um perkzinho delicioso pra forçar slug, mano, bem gostosinho mesmo Tô levando aqui obviamente o bom e velho combo Undying com o Ruin, né O Ruin aqui cada vez que o sobrevivente estiver trabalhando o gerador ele para O gerador começa a regredir 200% mais rápido E o Undying pra gente dar um fôlego maior pra esse Ruin, pra ele não cair instantaneamente em 10 segundos de partida Cada vez que o sobrevivente tira um Totem X que não seja o Feitiço Imortal Ou seja, o nosso Ruin, o nosso Ruin vai passar pra outro Totem que esteja apagado no mapa E obviamente o nosso Imortal aí, além de fazer todo esse serviço pra gente Quem passar na frente de um Totem seja apagado ou não Eu vou ver a hora dessa pessoa por 6 segundos Tô levando aqui também o Churrasco com o Chili Cada vez que eu ruko o sobrevivente eu vejo quem está a mais de 40 metros de mim E também ganho um bônus de Blood Punch no final da partida aqui Para cada sobrevivente enganchado E obviamente de Idons eu tô levando aqui o Máscara de Madeira de Oni E tô levando aqui o Sashimono Yamaoka Que aumenta moderadamente a duração da Fúria E aumenta a quantidade de Ordes derramadas pelos sobreviventes Beleza? Então é isso aí, meus queridinhos Vamos direto pra partida aqui, espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like se possível, comentar que ajuda demais Não esquece de ativar o sininho, recomendar pra um amigo se possível Grande abraço, falou, falou e eu fui Tamo junto, vamo lá Opa, de novo, basicamente o mesmo mapa, velho Basicamente é o mesmo mapa, velho Exatamente o mesmo mapa Ok Vê se eu acho O primeiro Survivor Yup Opa Já vi o meu Totem Opa Mais uma aqui Esse Swatter ficou muito bonito pra ela, cara Sério, ficou muito bonitinho Eu vou perder aquele Aquele coisa, velho, certeza Isso, deixa eu tirar ele dali Ótimo Hora do Slug, né, velho Caraca, os caras correram muito, velho Os caras correram muito Ai Ai, ela tava muito no cantinho, velho Caralho, cadê tu? Tô brincando muito, mano Tô brincando muito, mano Não deveria brincar Opa, gritou mais um aqui, hein Será que eu consigo? Ah, eu achei que ele tinha pulado já, mano Sacanagem Ah, mentira Que não pegou esse hit Tá bom Tá bom, vou começar Nossa, velho Ela pulou pra cima de mim O que eu tô aqui? Mais um cara aqui? Não Ok Mano, achei que ela já tinha pulado a janela Porque eu vi muita marca ali Deixa eu hookar esse cara Só que eu não sei onde é que eu hooko Porque, pelo amor de Deus Cadê os hooks desse mapa, cara? Será que eu chego? Chego, graças a Deus, olha Quase que eu não chego Aí tu tá de sacanagem, né, velho Aí tu tá mais de sacanagem ainda do que eu Que eu não sei o que que tu tá fazendo nessa partida Eu juro pra ti, cara Que eu não sei O cara se auto-deu um mindgame, velho Ah, ele pulou pro outro lado Achei que ele tinha pulado aqui, mano Jogou nice agora Fazer uma parada aqui Opa Opa Mas e esse cantinho da alegria aí? Como é que é? E esse cantinho da alegria aí? Vamos conversar, pera lá Esse cara tá louco nesse totem, mano O maluco tá louco nesse totem, cara Meu Deus do céu Essa partida tá muito boa, velho Essa partida tá ótima, cara Tá uma delícia Ah, ela tinha sua guarda Esqueci disso Perk dela Natural Tô brincando muito, na verdade Nessa partida aqui, né Muito errado da partida Tá Deixa os Dois lá, vai Quatro gem Já tô colecionando hook aqui Foda que essas hook tão muito separadas uma da outra Olha isso Tá bem separada, velho Eu vou ter que te botar aqui em cima Vamo lá Beleza Eu já te vi aqui Peraí, eu tinha te visto, né Tá, vamo ativar o poderzão Deixa eu ver se esse cara não correu aqui pro lado Ah, esquece Tem duas pessoas aqui Os dois pulam Nossa, já pensava se eu pegasse esse Dwight no ar, velho Que foda que seria Hum, é só sair Opa Tudo bom? Corre que o corno tá puto, mano Eu não consigo fazer curva Meu Deus Meu Deus Essa curva que eu fiz Que isso, cara Meu Jesus amado Tem mais uma ali Aí tu tá de sacanagem, né, mano? Pelo amor de Deus Olha essa curva que eu fiz, velho Caraca, mano Foi o Drift King do Drift King, cara A outra mina tá lá do outro lado Eu posso acabar com a partida aqui se eu quiser Talvez não, minha filha Meu Deus Achei que ela tá Oi Oi Ah Tá, peraí Ela levantou com o Unbreakable Eu fui em cima dela Bati nela E ela tinha Ah, tá Eu tô usando o Rex, né Verdade Quando o Killer tá usando o Rex O Soul Guard Ele é infinito, basicamente Quando tem um X ativo na partida Não tem problema Tem outro ali Ele fica infinito na partida Tipo, quando tem um X na partida ainda ativo O Soul Guard fica muito bufado, velho Fica muito, muito bufado Ok Opa, tudo bom? Tu tinha... Tu tinha... Tu não lembrava Ok Não lembrava Definitivamente eu não lembrava Me desculpa Ok Definitivamente eu não lembrava, velho Tu tava no gancho Ok, tu já morre Ó, os caras Tão uns três lá, velho Tão os três lá naquele G, mano Meu Deus do céu Vamos fazer um Strike aqui se der, velho Uh, meu Deus Eu peguei dois ao mesmo tempo Eu não sei como é que eu fiz isso Mas eu fiz Ah, ela tá aqui, velho Achei que ela tinha pular da janela Eu tô achando que ela vai fazer a jogada mais inteligente Ai, auto-aim, auto-aim Ok Trancou a janela Agora tu não pode mais Quem é que tu escolhe aí pra levantar? Tu morre, né? Ok Vamos atrás dela Tá divertido, tá divertido Passou, vazou? Hum, achei que ela tava camperando a pallet What? Eu cliquei Total de sacanagem, mano Vamos tentar chegar lá nos caras Eu tô brincando muito, mano Eu tô brincando muito Vocês não vão vir aqui pra cá de novo, né, mano? Vocês não vão vir aqui de novo, né, Dwight? Vocês não vão vir aqui de novo, né, Dwight? Caraca, velho Vamos lá Vou botar aqui Tua amiga tá aqui, ó Ela vai quebrar meu gancho? Não Eu vi as marcas dela aqui, cara Ok Vamos fazer ele usar o DS, vai Essa partida tá ficando muito longa, velho Isso Depois eu pego ele Essa partida tá ficando extremamente longa, velho Porque eu tô brincando muito Ok Agora a gente vai pegar o poderzão e vamos na Sherry Mas antes de pegar o poderzão Eu vou te hookar Porque eu acho que eu não te hookei ainda na partida toda Ou te hookei uma vez só Só pra saber onde é que eles estão, mais ou menos Ok Fica no chão de novo Deve ter DS Muito provavelmente A outra tá aqui, gritou Correu Que que ela tá Opa, ouvi mato Sabia Só o matinho que eu ouvi, velho Vou te tirar logo da partida, Sherry Leonardo Rockman Vamos lá, Leonardo Ok Nosso outro amigo tá lá do outro lado Tamina aqui é capaz de TDS Mas Tipo, eu vou fazer eu usar, vai Vamos lá Não tem O problema é que se eu hookai ela agora, velho O cara é capaz de pegar a hatch Ok Ok, ele tá no gen Vou tentar chegar nele lá Opa Ele tem Dead Heart, se lembra Sabia Ele não pulou de volta Jogou bem Foi frio agora Droga Vamos cortar o máximo de espaço possível Ok GG, my boy O cara que morre na terceira também, se não me engano Ok Foi uma boa partida Foi uma boa partida Uma ótima partida, na verdade Uma das partidas que eu mais consegui usar o poder do Oni E olha que eu não sou tão bom assim de Oni, mano Não jogo muito com ele Mas deu bom Deu bom Ok Acho que ela tá lá em cima do coisa, hein Deixa eu ver Ou não GG, assassino piedoso, mano 4, 8, 7, 5 Nice DS, DS, DS Unbreakable, Unbreakable, Unbreakable Dead Heart Tem mais algum Dead Heart? Tinha um Dead Heart Tinha um Dead Heart só A Fang A Fang tava com os perks dela, basicamente Mas esses caras aqui Tavam nos perks meta, hein Olha os perks meta Que doidão, hein Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido 32K aqui, mano Bela partida De Oni Não esquece de deixar o like Se possível, comentário Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu Tamo junto Tchau